Vamos conversar sobre o príncipe da televisão brasileira? Teu amor é da chuveira Namastê, vítima. Você tá vendo? Você tá legal? Eu quero saber. Você já sabe quem é o príncipe, né? Tá no título. Tô falando do meu queridíssimo Ronifon. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre outra apresentadora que eu tive a sorte de conhecer. Que é a Márcia Gautimit. Ó, o vídeo tá aí do lado. Se você quiser ver o que eu penso sobre a Márcia, se você já assistiu, quer assistir de novo, é só dar uma clicada nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Porque eu falo algumas coisas dela que você não sabe, tá? Mas enfim, vamos voltar a falar do meu príncipe. O príncipe de todo mundo, do Ronifon. Que, aliás, ele é um cantor maravilhoso, gente. Como eu gosto de tudo dele. Vamos então contar como é que foi essa minha história com o Ronifon. Estou trabalhando em televisão. Até que o dia recebo um convite para fazer parte da produção do Ronifon. Aí fiquei meio assim, ai, não sei. Eu gosto muito do Rony. Não o conhecia, mas não sei. Não quero trabalhar na CNT. Tava muito bem. Até que me falaram o salário, né? Eu falei, ah, então tá, eu vou, né? A CNT tava investindo em um monte de gente. Tava investindo em profissionais. Foi aquela época que levou Marília Gabriela, sabe? Enfim, a CNT tava vindo com tudo. Então eu falei, tá, vamos pra lá e vamos ver o que vai dar isso. Aí já vim com aquela coisa assim, ai, mas esse programa é muito chiquetoso. É muito cheio de coisa. É muito cheio de rococó. Não vai combinar comigo, né? Não sei, não vai dar certo. Mas foi. Aí fiquei encantado. Gente, que programa lindo. Era o programa... Homem de gravato? Não, mãe de gravato. Tô ficando louco. Programa lindo. Que era da CNT barra Gazeta. Tudo era maravilhoso. Tudo era muito bem pensado nesse programa. Aí fui ter o primeiro contato com o Rony. Gente, foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi o Rony, é uma coisa muito engraçada. O Rony é o tipo de pessoa que ele não estende a mão pra você pra falar olá. Ele chega pra você e vem te dar um beijo. Aí você tá num susto assim. É porque ele gosta, ele tem essa coisa de família. Ele trata as pessoas como se fossem filhos dele. Todo mundo é parte da família do Rony. Aí depois do susto do primeiro contato, eu comecei a bater papo com ele e já gostei demais dele. Porque é uma pessoa tão do bem. É uma pessoa tão autoastral que é uma coisa contagiante. Eu fiquei passado. A energia desse homem não tem explicação. Sabe um gêntrum, mano? Aliás, eu acho que príncipe nem combina porque ele não é príncipe. Ele é um rei. Eu nunca vi uma pessoa tão educada. Uma pessoa que se passa tanta coisa boa. Não existe pessoa igual o Rony Fong. Não existe ele. E nem vou falar de talento, tá? Porque o cara é um poço de talento. Além de um poço de profissionalismo, o cara é fantástico. O cara é foda. Essa é a verdade. E além disso, muitíssimo bem casada, né? Com a Kika. Bom, essa era a forma como eu chamava a mulher dele, né? A forma carinha como todos nós chamávamos. Outra querida. Outra... Olha, outra linda. Aliás, que casal, viu? Enfim... Fiquei trabalhando há algum tempo com o Rony Fong. E a minha admiração foi cada vez ficando maior porque ele é bem diferente de todos os outros apresentadores com os quais eu já trabalhei. Porque ele não se mete no seu trabalho. Ele confia 100% no que você faz. Ele é o tipo de pessoa que é assim. A produção fala o que vai fazer, define o que vai fazer. Ele chega no estúdio, ele chega na produção algumas horas antes porque ele quer saber, porque ele quer se informar. Ele estuda o que a gente vai falar. Se bem que ele nem precisa, né? Ele é um poço de cultura, esse homem sabe tudo. Mas ele vem, ele conversa com os produtores todo santo dia. Ele se prepara de verdade. Ele tem um cuidado absurdo. E ele faz o que está proposto na pauta. Ele não muda. Ele respeita a vontade do produtor dele. Ele respeita o profissional que trabalha com ele. Então como não amar esse homem? Como não gostar dele? O Rony é uma pessoa que também vai estar sempre no meu coração. Porque não tem explicação. É como eu já disse, eu nunca conheci uma pessoa tão fantástica igual esse homem. Nunca! De vez em quando eu conheci umas cagadas no programa. O programa era ao vivo, né? Um homem que uma vez deu um problema lá na culinária. E eu só sei que ninguém conseguia fazer nada. Ele não me chama no meio do programa para ver por que o liquidificador não estava funcionando. Eu que não entendi nada de cozinha. Quer dizer, eu entendia de cozinha na parte de produção. Porque eu cuidava da culinária no programa dele. Olha que chique, eu que não cozinho nada. Mas é que ele tinha um time só de gente feira. Aliás, era toda a turma que a gente tinha na Ana Maria Braga. Que depois de um tempo acabou indo tudo para o Rony Fon. E tudo através de mim. Porque a gente tinha esse contato. Quando eu trabalhava na Ana Maria Braga. E isso é outra história. Isso é a história lá das antigas. Que eu ainda conto. Aí não me coloca assim no meio do nada no ar. Tentando resolver o problema de um liquidificador. No final das contas não resolveu coisíssima nenhuma. Mas resolveu. Porque olha, foi uma enrolação. E não dava certo. E dava certo. E não dava certo. Enfim. Já me colocou dançando. I'm a Barbie Girl. Sabe aquela música? I'm a Barbie Girl. Não ainda. Barbie War. Tinha a Juliana. Catellane. Gente como eu adoro. Aí enfim. Ela fez o papel da Barbie. Porque cada vez que ela participava do programa. Tinha uma performance. Eu não fui o Ken dela. Eu não fui a Barbie não. Eu fui o Ken da Juliana. No programa dele. Mas vou falar de uma coisa engraçada. Que aconteceu comigo. Em relação ao Rony. O Rony tinha uma fã. Eu me lembro que ela era uma senhora. De mais ou menos uns 80 e poucos anos. Quase 90 anos. A velhinha. Era uma senhora assim oriental. Eu acho que ela era japonesa. Eu não tenho certeza. Ela amava o Rony. E ela era do Paraná. Não lembro de que cidade. Eu só sei que essa mulher de vez em quando. Fugia da família dela. E aparecia na emissora. Porque ela queria ver o Rony. Era uma coisa assim muito esquisita. Muito estranha. Eu soube que esse fato já tinha acontecido antes. Mas um dia eu chego lá no programa. E está essa senhora fazendo. E acontecendo. No hall de entrada da emissora. E aí quando me encontrou. Eu falei. Nossa. Uma vez o Rony já tinha me contado dessa senhora. Mas aí. Como já tinha acontecido antes. Tinha lá o telefone de contato da família dela. Porque a família dela tinha deixado claro. Uma coisa assim. Olha. Se ela fugir. Se ela for atrás do Rony. Por favor. Entre em contato com a gente. A mulher era de outro estado. Eu só sei. Que essa mulher chegou. Era uma senhorinha assim. Muito bonitinha. Mas ela era energética. Ela tinha uma bengala. Não sei se era bengala. Era um guarda-chuva. Era um guarda-chuva meio bengala. Eu não lembro agora direito. E ela queria. Porque ela queria. Porque ela queria casar com o Rony. Ela deixava isso sempre muito claro. E ela falava assim. Eu quero ver o Rony. Porque eu sou a noiva dele. Eu vou casar com ele. E eu falava assim. Minha senhora. Essa senhora não vai conseguir. Porque eu fui descer. Até a entrada da emissora. Para falar com ela. Minha senhora. Por favor. Venha comigo. Eu ia colocar essa senhora num camarim. Claro que o Rony ia falar com ela. Essa coisa lá da toda. Mas eu queria que ela ficasse. Num lugar seguro. Porque vai que essa mulher sobe de novo. E faz alguma besteira. E a mulher falava assim. Não. Eu quero ele. Eu não quero você. Porque quem é você? Eu não sei onde você vai me levar. Você está me enganando. Eu falei. Minha senhora. Eu sou filho dele. Foi a única coisa que passou na minha cabeça. Você acredita que essa mulher me deu uma bengalada. E falou. Você não é filho dele. Não existe mais nenhuma. Porque você é muito feio. Você acredita que eu fiquei com um galo na minha cabeça. Por causa dessa senhora. E até hoje. Tem gente que tira a balada da minha cara. Por causa disso. Porque eu era o filho do Rony Fon. Que tomou uma galada na cabeça. Porque eu era muito feio. Só eu mesmo. Então esse tipo de coisa. Não tem como esquecer. São coisas maravilhosas do Rony. Ah. Teve outra coisa também. Não trabalhava mais com o Rony. E eu estava fazendo uma peça de teatro. Chamada Estranho Caminho de Santiago. Que aliás. Eu era um dos protagonistas. Olha que chique. Eu fazia o papel do Paulo Treves. É muito mais chique ainda. Essa peça ficou em cartaz um bom tempo. Em São Paulo. Depois viajou também ao Brasil. E eu fui dar entrevista no Rony. Para falar sobre a peça. E aí foi o supra-sumo do supra-sumo. Foi de aí que eu me senti. Porque além de amar o Rony Fon. Eu agora estava participando como convidado. E você não tem ideia de como eu me senti em casa. Quando eu encontrei o Rony. Quando ele bateu papo comigo sobre a peça. E é claro que ele falou algumas coisas do programa também. Mas me entregou bonito. Ele falou tudo o que eu estava fazendo de errado no programa. Falei. Eita. Saraval. Porque ninguém merece. Mas isso é para te mostrar. Que o Rony é tipo gente como a gente. É aquela pessoa que você vai gostar. Porque ele é verdadeiro. Não é falso. Não faz levitraz. É uma pessoa tão do bem. E é por isso que faz esse sucesso todo. É por isso que é amado. É por isso que as pessoas tem tanto carinho. Quando pensam no nome dele. E eu tenho uma sorte muito grande. Por ter tido o Rony na minha vida. E eu tenho certeza. Que se eu encontrar com o Rony. Qualquer dia desse no Brasil. Vai ser festa. Porque olha. Esse é o cara. Rony. Eu te amo. Você sabe disso. Kika. Também te amo. Bom. Olha. Eu amo tudo que é do Rony Fon. Tudo. E é isso. Gostou do vídeo? Se gostou. Não esqueça de dar o like. Se não gostou. Pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Mas tem que apertar o sininho. E dar a notificação. Para ficar sabendo dos novos vídeos. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.